Eu vou fazer para vocês um breve resumo sobre a história dessa Kombi. Essa Kombi, ela pertenceu ao jovem Hugo e sua cabelinha Brisa. E a bordo dela, eles viajaram o Brasil quase todo. Infelizmente, Hugo, sua esposa e seu filhinho de oito meses faleceram num trágico acidente acontecido na praia de Pipa, aonde uma falésia que desabou, soterrou a todos, sem deixar sobreviventes. Alguns meses após o falecimento de Hugo e sua família, o meu amigo Márcio encontrou a Kombi que pertenceu a Hugo e Brisa, em uma sucata na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Muitas peças da Kombi já haviam sido vendidas. Motor, caixa de marcha, painel, volante, muita coisa mesmo. Já não havia quase nada, eu disse quase, porque pra mim, o principal ainda estava ali. E é justamente essa parte principal que eu tenho fé de que um dia eu colocarei de volta desfilando nas ruas. E é por isso que eu gostaria de fazer a todos vocês um simples pedido. Torçam por mim. Torçam para que eu consiga manter a história dessa Kombi viva na lembrança de todos. Porque essa Kombi, por onde ela passou, ela deixou um rastro de alegria e positividade. Atualmente, por falta de condições financeiras, essa reforma vai demorar um pouquinho a acontecer. Mas eu estou em busca de patrocinador. E eu prometo que assim que aparecer um, vocês serão os primeiros a serem informados. Aparecendo um patrocinador, eu prometo utilizar toda a traseira da Kombi apenas para propaganda e agradecimento ao patrocinador. Obrigado a todos e um forte abraço!